Atenção, clique, clique, pá, aproximação Deus abençoe a minha missão, amém Nos efeitos, drama e da trama, calculista No fogo cruzado da mídia, propaganda materialista Pra te faria explicitar, que te atrai A consumir demais, não tem dinheiro Mas quer sempre mais Vê na TV, BMW e Mercedes importada Estimula a missão desenfreada Ei, você, é você, você, ai Tô na ação pelo seu bem, não vá se destruir Vive no crime, ladrão Vende o bagulho, é omicida Então pior que eu saiba que o labirinto é sem saída Através da ema, vou sequestrar sua atenção Trazerá, leva pra guerra Jesus, pra salação Escolha a paz pro seu caminho ou a caberagem Quem espio, que é amigo, é inimigo Quem será, clique, clique, pá Vem que ligeiro morou, em toda época haverá um traidor Um discípulo de Judas, sem lealdade Aqui a facção não permite falsidade Cansei de me decepcionar, de quebrar as pernas Confiar em canalha Me atrasei, mas hoje sei quem é quem Quem esqueceu dos manos Quem me deixou falando Eu tô te achando, acelera Sou alérgico a Zé Povim Sou BBB pra ser o pesadelo daqueles que queriam meu fim Queriam pésima, contradição, motivo pra me explodir Mas esqueceram que o caráter mora aqui A moral e a responsa Sou sujeito decente Ser justo é natural pra mim Se você não entende que ação de guerrilha É minha personalidade Aí lê, salve, salve Vivo da coletividade A paz repercuteu, o meu timete Licença, os mora a paz igual a treta No complexo A união é a cena, a união fortalece Descontrola os soldadinhos de chombo Pés de breque, se faz de conta é real E sincero, meus aplausos Quem me dera Ribeiro é o preso Se espelhasse nesse ato A mãe traumatizada é passado Presente agora é tranquilo Ó, cê tem um dois pro equilíbrio Mas olha só, olha a banca de spa e de boné A barreta de bermudão Faz cara de mal Apavora comédia Humilio mais simples com teor covarde Igual você ganha destaque no clube Verdade é atração Chama atenção no calçadão desfilando Faz questão de ser considerado o mais malandro Tem tudo a ver com você A frase da Elis Quem disse ser não é Pois quem é não diz Sai fora da linha Quem avisa amigo é Você já era A firma tá forte Sem tempo ruim É comigo mesmo Brinco ontem Foram cigo Deixou brecha Cara de sorte Que o greco e paz se restam A maldade envenenou O respeito e a razão Despertou a valentia E derramou a covardia Vários heróis num bolo podre Sem justiça Ladrão Tem inocente tomando tiro Só tá morrendo mil de quem não é envolvido A guerra atinge Também quem não tá nela Vou em risco Sou trabalhador da coab da favela Aí cadê o crime? A atitude ou proceder A punição severa pra quem quebra regras Cadê? Tem maluco no convívio aí na ilha sobrando No mundo um bandidão ficava apavorando Android de ponto 40 De quadrada na mão é feroz Mas sim ela não representa Procedimento colocado em dúvida Sobe o garro Sujeito homem não rima com a conduta Clique, clique, pá Diz que fala e acontece Subiu pra mente Infelizmente Vira bicho e fede Com ferro fere Com ferro será ferido O caminho do mal é traiçoeiro Refleto de espinhos Seus sonhos na missão Castelo de ilusão A qualquer pessoa Mesmo que goste assinar com a podredão 7, 8, 7, 10, 10, 10, 11, 12, 13 Você, você Lembrar de mim filha da f... Temos que entender Existe um plano pro nosso povo C, c, muitos guerreiros derrotados Pelo rebeto, pela química Sai da química, vem pra guerrilha Vários velórios Várias mães, várias famílias Resumidas a tragédia As vidas destruídas Aí truta, objetivo é outro Tenho visão periférica Longe da cela Do fechado Longe da caverna Clique, clique, clique Prossegue a rima 1, 2, 1, 2, 7, 7, 8 Na saída de Natal De Ano Novo Eu troubei o mano de Meliano Chapando o globo Ele dava de passeio no Mondal Som, som Simpatizou Não quis ser do... Prefeito Ser soldado de... Ligou que assistiu A justiça ser feita com as próprias mãos Ouviu a voz de clemência Que pedia perdão Sem reação Cruel e cabuloso Tudo que treze de chavado Perfurado até o osso Contra os do crime Da cadeia até o bonde No sistema No anexo Na colônia Tem um monte De histórias reais Conduz a detenção Troca Sofrimento Resistência E solidão tem de sobra Sai fora da linha Quem avisa amigo é Você já era A firma tá forte Sem tempo ruim É comigo mesmo Um bico ontem Foram cinco Deixou brecha Para de sorte Um bico vomitou Ligou que o tipo na segunda abraçou Deu a decisão Com voz de treta Sem humildade Não vive Não chega Aí larga Quem corre com safado Maria vai com as outras Intermediação de embalo Esse barato vai te complicar Vai ser sua falha Um dia é nóis Pra debater na caminhada Sou Sou batizado Abra cadabra nato Quem corre do meu lado É só os manos de conceito Perfeito Nos quatro cantos do Brasil Prevalece esse conceito DF Ribeirão Sim, assim a lei do gueto Eu vim para o resgate Rap, arte, manifestação A cena do combate Descrição Moleque de 17 Cabeça estourada A mãe chora O inimigo da risada Clique, clique, pá Corrupeção fardada A covardia estampada Na cara O abuso autoritário O saiba anonimato Ganha destaque No noticiário Foi desmascarado Inimigo certo Da maldade É guns Cega, man Possuído pelo tema Escravo de Lucifer Três da manhã Sirene Quem não treme É assustador Pavor e terror É civil OPM E tanto faz A formação A intenção é a mesma Mata e rouba Usa droga País da impunidade O meu povo te olha Com ódio e frieza Seu destintivo no gueto Não tem credibilidade Quero distância de um 9-0 Pois não sou suicida Do valor a minha vida Então o piolho percebeu Que o labirinto é sem saída É cadeia, o cemitério Ambição Traição Podridão Polícia 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 Obrigado.